Olá, o IFMA abriu o edital de seleção para o Mestrado em Engenharia Mecânica. As inscrições têm início no dia 7 de agosto e seguem até 6 de setembro. O Instituto oferta 14 vagas nas áreas de concentração em Engenharia da Energia e processos de fabricação. As inscrições devem ser feitas pelos correios ou por e-mail, conforme estabelece o edital. E olha só, o Campus Santinês está selecionando o professor substituto. A vaga é para a área de Letras Língua Portuguesa Libras. As inscrições acontecem no nosso site até 19 de julho. O valor da taxa é de R$ 80. A seleção acontece em duas etapas, a prova didática e a avaliação de títulos. O candidato aprovado será contratado pelo período de 12 meses. O regime é de 40 horas. Para saber mais, acesse o nosso portal e as nossas redes sociais. Até mais! Legenda por Sônia Ruberti